Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam na paz. Amigos, hoje eu estou muito satisfeita, estou muito feliz. Esse vídeo vai ser um vídeo, pessoal, de agradecimento. Agradecimento por eu ter, nós termos, né gente, conseguido bater os 10K. É uma felicidade muito, assim, imensa pra mim. E nesse período, que todo mundo sabe que não é fácil, eu tive parceria, tive pessoas que me ajudou. Não foi sozinha, o canal fez um ano agora, da primeira postagem dos vídeos, fez um ano. E graças a Deus, com a sua ajuda e dos amigos, nós chegamos aos 10K. Hoje, eu vou fazer um cafezinho no fogão adulto, a você que está na sua casa, você que está chegando agora, você que já está. Gente, é só gratidão. E recibos, gente. Você acredita que a Cida recebeu? Mimos! Ah, que benção, gente! Que maravilha! Então, vou fazer o cafezinho marido, vou mostrar aqui agora, tá pessoal? Vou fazer o cafezinho da forma que eu faço aqui em casa, cafezinho normal. Ó, esse é meu cafezinho, meus amigos, ó. Eu gosto de cozinhar, pessoal, o... Dá um chego no café primeiro, assim, ó. Já aqui dentro, vou colocar, deixa eu colocar isso aqui, senão vai atrapalhar. Já vou pegar aqui, foca aqui, moreco. Ó, o marido já vai focar aqui. Vou coar pra vocês, pessoal, ó. Vamos tomar um cafezinho aqui na chácara, gente? Com a Cida, olha. Que beleza, que benção. Ó. Ó, que lindo. Olha aqui, mostra aqui dentro, amor. Olha que coisa mais linda, pessoal. Ó. Pensa num cafezinho que fica bom, gente, gostoso. Aqui em casa é uma garrafa meia de café. Bom, pessoal, é... Como eu disse, a gente não anda sozinha, a gente não caminha sozinha. A primeira pessoa, gente, que ela tem um canal, ela é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito do canal dela. E a primeira pessoa é a Madu Prado. Madu Prado, ó. Pra você, meu muito obrigado, meu respeito por você, sempre. Tá bom? Madu Prado, gente, ela é resenha. Ela faz resenha. Não conta mentira, ela só fala a verdade. O segundo, que também me abraçou de uma forma, assim, muito carinhosa, ele e a família dele, uma coisa maravilhosa, é o canal do Damião Sertanejo. Ele mostra a vida dele na roça, na casa dele, a luta do dia a dia que a gente tem, né, pra quem mora no sítio, em chacra, fazenda, essas coisas assim. Damião Sertanejo, você e sua família, ó, um beijo da chácara nascida, tá bom? Damião Sertanejo, gente, visita ele lá também, que é uma pessoa maravilhosa. A outra pessoa, de prontidão também, foi a Iranete Vaqueira. Ela mostra o dia a dia, cavalgada, esse tipo de coisa, assim, que os jovens, todo mundo gosta. São lá de Pernambuco, a Iranete Vaqueira e o Damião Sertanejo, tá? Tem uma pessoa também que é maravilhosa, assim, que me ajudou demais, que mexeu no que precisava ser feito no meu canal, é o Regis Kiko. Ele mostra, como é que fala? É autoajuda. Ele mostra frases, como que eu vou falar? É frases, vídeo mostrando autoajuda. É uma pessoa maravilhosa, que, assim, que eu tenho muito respeito e meu carinho pro Regis Kiko e toda a sua família. Regis, ó, pra você e toda a sua família, tá bom? A Margarida, todos. Outro também, já tive que anotar aqui, foi o nascimento. Nascimento Construção. Ele mexe com, ele só trabalha com construção. Lindas construção, um belo trabalho que ele faz. Nascimento, ó, meu abraço pra você, viu, meu amigo? Jesus te abençoa. Ele mora em Serra Talhada, viu, gente? E são essas pessoas? Hoje, pessoal, olha aqui, foca aqui, amor. Pessoal, ó, a chácara nascida ganhou, ó, presente. Olha aqui. Pessoal, eu vou abrir aqui, por cima. Ô, que gracinha. Gente, olha, super bem embaladinha. Acho que eu vou ter que cortar aqui. Nossa! Esse presente, gente, quem me enviou foi a Cléo e o Ícaro, do canal Cléo e Ícaro. Tá bom, pessoal? Olha, visite o canal da Cléo e do Ícaro. Novamente, Cléo e Ícaro. Ó, Ícaro, beijinho da tia. Cléo, muito obrigada, Cléo. Aqui, ó. Olha isso aqui, meu povo. Ah, não, gente. Olha, que maravilha isso. Ô, que lindinho. Ó. Dois. Que resistente, menino, ó. Ó que frato resistente. Que maravilha, gente, olha. Que gracinha. Olha isso aqui, pessoal. Ó, meu Deus. É coisas que eu sou apaixonada, gente. Pensa numa pessoa que ama. Gracinha. Pessoal, ela mandou meia dúzia de prato, gente. Pra mim, olha. Olha que beleza, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Meia dúzia de prato. Essa vasilha mandou na cartinha aqui, gente. Olha isso aqui. Olha que, gente de Deus. Colocou uma salada, gente, olha. E eu que sou apaixonada com isso, olha. Olha que benção, que maravilha, Cléo. Muito obrigada. Essa aqui, olha que gracinha, gente. Essa aqui, olha. Olha. Que bonitinha, gente. Ó, eu amei, gente. Mandou também isso aqui, pessoal. Vou abrir aqui pra vocês, viu? Isso aqui é surpresa. Aqui, ela falou que era surpresa. Ah, que gracinha. Ah, gente. Que coisa mais linda. Olha o vivo, gente. Uma lamparina, gente. É tudo que eu gosto. Eu sou apaixonada com essas coisas. Olha isso aqui. Oh, meu Deus do céu. Que linda de enfeite. Agora eu vou abrir, gente, o da rosa, tá? Último. Por causa do calor aqui também, né, gente? Olha isso, mostrando pra vocês. Ah, colocou cidinha. Que gracinha. A caixinha. Ah, gente, olha aí. Muda de pitaia. Olha que gracinha, olha. Essa é Frank Red. Que é. Essa aqui é Florida Red. Que gracinha. Oh, Rosa. Muito obrigada, Rosa. Conemaia. Oh, que gracinha, gente. E essa aqui também é Conemaia. Que fofinha. Ah, que bonitinho. Essa aqui é o grulo. Eu não sei falar, não, gente. Mas eu acho que é isso mesmo. É o grulo. Aqui, ó. Oh, Rosa. Muito obrigada, Rosa. Você sabe que eu sou apaixonada de pegar meus mudinhos lindos aqui. Você sabe que eu sou apaixonada com minhas pitaia. Gente, que linda. Isso aqui tem uma facilidade pra pegar. Oh, Rosa Cândido. Lá de Palhoço. É Santa Catarina. Meu, muito obrigada a você, amiga linda. Jesus te abençoa, viu? Pessoal. Comigo, ó. Toma um cafezinho. Bem gostoso. E eu fiz um bolo também. Ó, de agradecimento. Esse aqui, gente, é bolo de fubá, meu povo. Olha. Olha que delícia isso. Ó. Hum, com cafezinho, gente. Olha isso aqui. Que delícia de bolo. Cafezinho pra cada um de vocês, com um pedaço de bolo, de fubá, broa de fubá. Aqui, ó. Pra vocês, pra cada um de vocês, meu muito obrigado. Gratidão, gratidão a todos os seguidores, a todos os visitantes, aqueles que chegam. Olha, gratidão a todos. Obrigada.